Eu sempre achei um mito essa história que você tem que amar pai e mãe, de considerar um genitor, uma genitora, um pai e uma mãe. Por quê? Quem é realmente pai e mãe? 100% dos seres humanos têm genitores, mas nem todo mundo tem pai e mãe, não. Tem um monte de gente órfão. O órfão mais fácil de a gente curar e lidar é o órfão cujos genitores faleceram. Esse é simples de você lidar. Porque eles faleceram, tudo bem, você foi lá, você cantou, você agradeceu, você chorou, pranteou, e um tio, uma tia, outra pessoa cuidou e pronto, e vai pra frente. É mais fácil, mais simples. Agora, duro são aquelas pessoas que estão no seu caminho, ou no caminho de alguém, né? E que elas se comportam como irmãs, como madrastas, como megeras, como pessoas que estão ali, não estão nem com amor. Estão ali porque está aquela criança no caminho dela, agora ela tem que criar. Porque eu acho que toda pessoa que está apavorada, que está indignada, que está se achando incapaz de criar uma criança, deveria ter a proteção de todo mundo, da comunidade, das pessoas. Não, você está se sentindo incapaz, você está se sentindo frágil, você está se sentindo nervosa, chateada, você não precisa, dá aqui que eu crio, pode deixar eu crio pra você. Ai, mas aí eu vou dar meu filho? Não, você não está dando seu filho. Você está confiando esta criança a uma pessoa que tem toda a condição de criar e de amparar e de cuidar. Mas é meu filho. Se fosse, você estaria com todo esse sentimento de incapacidade e fragilidade? Não, se fosse seu filho, você estaria se sentindo empoderado. É uma criança que você deu a vida e tem todo o direito de continuar e ninguém tira de você. Você é a genitor ou você é o genitor, pra sempre. Se os seus pais ainda não nasceram pra você, você ainda não é filho, desculpa. Há quantas gerações os seus pais não nasceram ainda? Por isso que esse conhecimento é tão profundo que vocês precisam acompanhar com o coração, não é só com a mente. Porque se vocês entenderam o que eu estou falando, vocês estão se curando de muita coisa na vida de vocês. Eu nasci no coração dos meus filhos. Porque eles falaram, a gente quer te adotar, mamãe. A gente quer te, a gente te quer como mãe. Eu acho que a gente escolhe os nossos pais. A gente diz sim pra vida. Todos nós queremos nascer. Todos nós queremos ter um corpo físico. A gente escolhe os nossos genitores. Mas nem sempre eles conseguem dizer sim pra nós como pais. Aí as pessoas vêm pra terapia. Porque a mãe é uma megera, porque o pai é um destemperado. E aí o terapeuta ainda tem que falar, você tem que amar esses pais? Não tem, não. Não tem. Não tem que amar, não. Esse amor miudinho de querer tomar café da manhã junto, conviver, levar pra casa? Não tem, não. Amor é uma coisa que se merece. Que se conquista. Uma pessoa que não é amada, ela não é amada porque ela não merece. Não está fazendo por merecer. Cliente a gente conquista, não é? Então quem é responsável por cativar o amor do outro é o fornecedor. Se os pais não são amados, sinto muito. Eles que têm que correr atrás do amor dos filhos. Tem que se fazer dignos desse amor. Se uma pessoa fala, eu não amo. Eu não amo meu pai, eu não amo minha mãe. Mas o que se passa? Ah, o meu pai grita com a minha mãe. E a sua mãe? A minha mãe sai pros bailes. Minha mãe não faz uma broa em casa porque ela acha que isso é coisa pra empregada fazer. Que é mais barato comprar pronto. Aí eu faço assim com a minha mão, ó. Você tá de alta. Essa é a terapia mais rápida que acontece. Mas ô linda, você não quer que eu ame? Não. Eu não quero nada. Se você não tá conseguindo, não sou eu que só vou falar que você deve amar. Porque eu acho que amor se conquista. Mas o que eu vou fazer? Você tem que respeitar os seus pais. Você respeita essa pessoa que é desse jeito. Que não quer fazer biscoito, que não quer fazer broa. Que só quer saber de beber e de dançar. E de gritar e de xingar. Como é que é respeitar? É deixar ela no seu mundo. Deixa ela no mundo dela. Deixa ela no mundo dela. Agradece, abençoa por tudo que ela lhe deu. A porta da rua é a serventia da casa. Levanta-te e anda. Pega o seu arada e não olha pra trás. Não tem que ficar vivendo relacionamentos tóxicos. E também não tem que ficar falando mal daquelas pessoas. Que um dia te amparou, te deu um agororoba, sei lá o que foi. Não foi filé mignon, mas te deu alguma coisa. Vai pra frente. Não tem que ficar falando mal de ninguém. Vai. Não precisa gastar dinheiro com terapia, não. Vai pra Paris. Vai fazer seu sonho. Vai comprar sua viola. Por isso que constelação vai rápido. Vai rápido porque a gente não fica falando mal de ninguém. Você não pode amar essa pessoa, deixa ela com o destino dela. Você não tem que consertar o mundo.